Possibilidade, trouxe pros moleque mano lá da Mac Brava Hoje é referência pros menores que tá na escola Assistiram tudo mano, eles viram de perto É que eu me sinto perto Tá oportunidade que vai mudar minha vida Tô vendo o olhar, ele ia achar que era impossível Hoje os meus manos dão tudo com autoestima Cadê meu pra cima? Faz amor! Faz amor! Faz ligado no céu! Faz ligado no céu! Faz amor! Faz ligado no céu! Faz ligado no céu! Faz ligado no céu! Faz ligado no céu! Puta! Tão sacarecha! Tão sacarecha! Tão sacarecha! Pumum! Pumum! Na! Traga! Bolas direcionadas no meio do seu peito Eu vou te matar! Por que é que eu sou eleito? Faz tempo que na praça da aldeia eu não colava Mas conheci tanto de gente eu já tô me sentindo em casa Entendeu? Como é que funciona? Eu tô mandando a rima pra terra, me avassiona Sabe o que é o que é o problema? Você é espanto da última vez Componente matei, hoje mato de novo Ele rolou, me matou E subiu em todas as batidas Me ganha foi a maior vitória da sua vida Agora você aprende Eu sempre estive aqui Ganhando ou perdendo Eu nunca vou desistir Você não é assim Falou assim, se tira em casa E é por isso que você se avasa Ele é meu filho E nunca está vaga E filho, a gente só parte dentro de casa Realmente eu sumi Por causa da depressão Mas hoje eu estou de volta Fazendo improvisação Você disse que meu maior título Vou te vencer E o seu maior título foi ganhar roupado Do JP Ai, você ganhou o roubado do JP Não dei o cara Veio de um milhão em SP Você sempre perdeu E sempre vai perder Eu que bati no cara Que bate em você Mais uma pergunta Quando o Jota me bateu Quando que essa função Ele exerceu Você quer me vencer Então em mim se espelho É conversar com o Jota E tá no ponto e falar com ele É, eu conversei com ele Animal Minha conversa com o Jota Aconteceu no estadual Onde vai que os emissos foda Lá colou Todo mundo assistiu E você não participou Realmente Eu não participei Colei no regional E eu não ganhei Mas esse ano Eu vou fazer todo o time freguês Colar no nacional E fazer o que você não fez Cê perdeu no regional E cê quer falar o que Não é o melhor Nem de Guarulhos Imagine de SP Imagine aqui de SP Você nasceu Fazer uma eterna Série B Eu quero as palmas de geral As palmas de geral Cê está maluco, time Vai, garagens Que eu tô falando, porra Essa ideia é a plateia Vamos rimar Juradas Três, dois, um Três votos Um a zero CROI Mas nada está perdido Certo? Quem terminou? Era ouvido Quem terminou? Brasil Vem Lega em França O Deus do céu Vem 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 Aqui Céssico Pô Dê que nisso E eu não vou Vai matar E eu não vou Tu foi Céssico Pô Dê que nisso E eu não vou Vai matar E eu não vou Tu foi Pô Pô A batalha de carnais A batalha de carnais E mais um Três, dois, um Como eu falei Eterna Série B Nem só de Guarulhos Tenho mais estudantes que você Isso vai me lembrar Sempre fui MC E eu nunca te vi Pisando em Moji Eu nunca te vi Pisando na minha cidade Mostrando que você É MC de verdade Já eu saí em batalha Pelo país inteiro Pra fazer o que eu não fiz Faz o que eu fiz primeiro Mas isso eu já tô fazendo Com menos caminhada Isso todo mundo tá vendo Porque eu sou MC E eu sou verdadeiro Penação pra soldar São Paulo E eu o Brasil inteiro Ele falou Que do JP ganhou do estadual Mas nossa afirmação Garanto que cê foi mal Mas a sua ideia é feia Quer ganhar de mim então creia Que a revanche Guarulhense Hoje acontece na aldeia Demorou então Acontece na aldeia Cala a boca vacilão Bati no J E no Barreto E cê levou a mal Enquanto eu existi GR E não vai pro nacional Mas aí cê provou que cê não é um cara verdadeiro A tartaruga que cê matou eu matei primeiro Ou seja, hoje você vai se fuder Que eu me tornei o destruidor muito antes de você Antes de mim o que? Cê nunca ganhou dos caras O Barreto ganhou você Barreto falou Eu te amo meu menino Que eu matei a tartaruga Que eu não faço com o Jirino Com o Jirino Eu tô ganhando e a plateia tá assistindo Realmente eu sou o Jirino E você toma um supapo Você é o Jirai Vai perder em guri no sapo Eu nunca vou ao Jirai Eu tô virado no Jirai Para bater em MC da sua laia Até porque daqui eu sou um provedor Ele é vai lutar nada Eu sou um jovem vencedor Jovem vencedor sou eu Que teve vida sofrida Que foi desmerecido Em cima da batida Hoje eu colei E vou ganhar porra toda Na terra prometida É a vila de Konoha Sensacional Vamos ver se os Jiraios concordam com vocês Em 3, 2, 1 3 votos Croi na próxima fase Uma salva de palmas pro Dereck Há muito tempo sem pisar aqui nos palcos da BDA Mas o Negrela tá de volta Mais barulho pro Dereck Fiquei a família Possibilidade Trouxe pros moleque mano lá da Mac Brava Hoje é referência pros menor que tá na escola Assistiram tudo mano eles viram de perto Ei É que eu me sinto perto Da oportunidade que vai mudar minha vida Tô vendo o olhar ele ia achar que era impossível Hoje os meus manos tão tudo com autoestima De uma pretinha que tá amando o flash De um pretinho que ama a sua trancinha